Oi meninas, meninos, então hoje vim aqui trazer mais um vídeo de dicas e truques pra vocês vou mostrar três dicas aí e truques, então eu espero muito que vocês gostem se vocês gostarem já clica muito aí no gostei, se é novo se inscreva aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, beleza? Belezinha, então era isso bora lá cumprir essas dicas e vamos bater aí uma meta de like também siga o meu likes pra engajar bem esse vídeo, compartilha aí nos grupos do whatsapp compartilha essas dicas aí com todo mundo do canal também e vamos a meio milhão, vamos a meio milhão, vamos a dar uma meio milhão então eu espero muito que vocês gostem das dicas de hoje, bora lá primeira dica a gente vai precisar de uma tesoura e de um corretivo, isso mesmo, por que gente? então, essa dica, ó, esse corretivo meu da Bruna Tavares tá quase acabando deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ele sai bem pouco aqui, tá vendo? quase não sai produto, ó então, ainda tem muito produto aqui dentro que eu sei aí o que que eu vou fazer? Vou vir com a tesoura e vou tirar um dosador que tem aqui, ó bem aqui tem um dosadorzinho não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu venho aos pouquinhos ih, já saiu! cai aqui no chefe ó, desastre ó, isso aqui no corretivo da Nars, eu fiz isso em vários corretivos aí que acontece, ó, quer ver? aí, ó, vou colocar aqui vou tirar, olha, de produto não, vocês não tem noção, porque daí sai aquele dosador quer ver? ó, vou aplicar aqui, tá? e ó, depois então você consegue usar o seu produto até o final e essa dica é maravilhosa maravilhosa, eu sempre faço isso, eu sempre uso essa dica acredito que muitas de vocês já saibam dessa dica e outras não então, quem ainda não conhecia testa aí, depois me conta aqui nos comentários se deu certo e agora vamos para a segunda dica essa segunda dica é para as canetas danineadoras eu vi ela no canal, acho que da Janata Farel então resolvi compartilhar aqui com vocês eu ainda não testei, não fiz vamos ver se dá certo é quando a caneta, porque caneta seca muito rápido essa minha não tá seca, mas eu vou testar igual pra ver se dá certo então, é pra você conseguir tirar o produto também então ó, gente, ótimas essas dicas a dica anterior do dançador faz muito tempo que eu sei dela eu vi também na internet, mas não lembro tipo, quem que foi que fez essa dica e tal porque eu sempre deixo os créditos aqui, né? mas eu não lembro e essa dica aqui, eu acho que foi no vídeo da Janata Farel qual que é, ó? a minha caneta, ela tá riscando, tá? eu até risquei aqui pra ver, ela tá riscando normal mas é quando a tua caneta tá seca essa é a minha da Mari Maria você vem, ó, tirando a gente vai com cuidado aqui, ó com pinça, com a ajuda da pinça você vem, ó e tira essa ponteira que às vezes é essa ponteira que tá seca e a ponteira do outro lado era pra ser igual essa não é igual ah, viu? geralmente a caneta, ela tem duas pontas que são iguais essa ponta é igual a essa no vídeo da Jana, ela tinha várias que eram então só... não, ó não deu certo essa mas a gente vai deixar mesmo assim porque essa é a realidade se a tua caneta, ela tem a ponta igual a essa tira pra ver, ó depois você devolve essa é a minha quadrada e aí é pra tá muito, mas tá mais molhada ó que a outra, tá vendo? tá mais preta, mais molhada só que não tá com a ponta fina essa é uma dica que eu vi funciona, não é esquisito mas essa ponta dessa aqui não é assim mas dá pra molhar ela e voltar, ó vamos otimizar essa dica aqui otimizar é boa agora vamos ver se vai ficar mais preta ui meu Deus, só não estraga já vamos ver se vai ficar mais preta ó ah, ficou saiu bem mais produto dá pra fazer então isso, ó pegando duas dicas em uma inverto só pra molhar se a tua ponta não for fina porque geralmente a caneta a ponta, os dois lados é fino se você não for, faz isso que ela molha de novo e fica nova porque ainda tem muito produto aqui dentro e eu vou tentar abrir uma outra caneta só pra gente ver peraí vou testar com essa aqui da Miss Pint ó, que é um pontão vamos ver se a outra ponta é igual ah, é, mas é uma pontinha, ó mas é uma ponta vamos ver ó é bem precisa essa pontinha mais tem, ó uhul essa é a minha molhadinha adorei se vocês gostaram comenta aqui embaixo que eu quero saber e agora feita essa dica pra aproveitar os produtos até o final vamos para a terceira dica a última dica é um truque tipo de maquiagem não tipo de produto ou misturar alguma coisa, né mas é pra deixar a boca bem carnuda eu sempre vejo a Priless fazendo e vários maquiadores com aquele contorno na boca, sabe com um batom com um corretivo escuro e eu nunca fiz então eu vou testar aqui com vocês pra ver se realmente dá mais volume eu já contornei aqui essa parte de baixo mas não toda a boca com corretivo e tudo mais então eu vou vir com esse corretivo da Vizela e eu vou, ó passar aqui aí eu vejo que contorna aqui também nossa já deu a impressão que minha boca tá grande eu nunca fiz assim vou esfumar aqui só que geralmente isso é feito antes de aplicar a base e tudo mais, né gente porque aqui eu tô nossa eu tô com uma boca parece que eu vou ter Botox preenchimento eu tô com a pele já pronta mas, né aí eu vou vir com o corretivo claro só pra dar uma neutralizada e uma iluminada vou aplicar uma rocacinha tipo luz e sombra meu Deus olha que enorme que parece que tá vou esfumar quem gosta de bocão, né fica a dica aí eu dei uma esfumada nossa mas já dá uma sombra parece que a minha boca tá muito carnuda aí essa é uma dica que a Kylie Jenner viralizava que é sempre usar um lápis labial, né gente que viralizou aí uma época que é passar o lápis então depois disso eu vou passar o lápis humm esse lápis aqui é da Avon que é o magenta aí qual que é a dica qual que é a dica eu vim com um lip tint na borda do lápis ou um batom mais escurinho ó pra fazer tipo um degradê e deixar o lápis marcado ali tô vindo com esse lip tint que é o da Maika ó ele seca fica bem natural porque aí tipo isso aqui vai ser a mesma sombra digamos do cortivo o cortivo já deu a profundidade e aqui a gente tá fazendo novamente vai parecer que eu coloquei 5ml de ácido aerônico humm meu Deus sei que tem gente que não gosta do bocão isso não tá muito em alta às vezes né a gente quer enfim colocar sem precisar colocar tá aí ó aí agora eu venho com o olhinho esse aqui é o de melancia lip oil da Maika também mas tem os da Ruby Rose agora que tão bem em alta e eu passo ó preservando esse clarinho do meio na verdade o truque de contornar com lápis a borda e vir com gloss eu faço eu já compartilhei lá no meu Instagram que não me segue segue lá mas assim de contornar corretivo eu vim corretivo claro trazendo luz corretivo escuro trazendo mais volume digamos assim e depois lápis e o ombre e o gloss nunca juntei tudo e ainda tem gente que passa iluminador embaixo assim no centro da boca sabe bastante iluminador é isso aí vou colocar um antes e depois da minha boca pra vocês que eu vou tirar tudo e faço depois passando aqui bem naturalzinho amei pra tirar uma foto assim e assim ó ai que linda ai gente espero que vocês tenham gostado desse truque de make né e que vocês tenham gostado dos dois primeiros também por mais que são mais simples hoje não tem aquela mistureva toda que teve no último eu deixo aqui no box de informação o último vídeo pra vocês mas tá valendo aí essas três dicas eu acho elas super úteis então essa é a ideia do canal sempre trazer dicas que eu acho que são bacanas pode ser fazendo maquiagem em si como uma aplicação de glitter como a boca ou de algum produto ou uma misturinha como você sempre vê então espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo se sim cliquem muito em gostei pra mim saber que esse é o termômetro pra mim poder trazer mais e esse vídeo também ser um vídeo aí querido por vocês então cliquem muito em gostei e também deixem aqui nos comentários alguma dica algum truque de vocês ou que vocês já viram aí na internet que querem que eu teste que vocês tem dó de testar na mente de vocês ou que vocês sabem que dá certo e que tem que ser compartilhado aí pra mais gente saber desse truque comenta aqui que eu faço deixo aí os créditos pra vocês então quem tiver ideia de algum truque de alguma dica bem legal babado que eu ainda não fiz comenta aqui vou ler tudo beleza belezinha e era isso esse foi o vídeo de hoje essas foram as dicas e eu vou deixar a playlist com as outras dicas aqui no box de informação também um mega beijo gente e até os próximos vídeos tchau tchau